E aí é o nosso amigo Gelson dá um oizinho aí mano é que você tá fazendo agora agora aqui eu vou pôr uma mangueira aqui para tá enchendo a caixa d'água né que você disse que se arrumou né é vamos ver vamos ver aqui galera ó a caixa d'água que nós vamos encher né tá aqui no projeto Gênesis é nosso aquarinho aqui no chão ó para fazer a manutenção nós vamos fazer com o piso né nossa outra caixa tá cheia tá aqui e aqui ó o Gelson colocou um cap e a gente usou a durepox ali na verdade é uma durepox mais maniável sabe pessoal é diferente ela e agora nós vamos começar a encher aqui ó vamos ver se a gente consegue criar nossos peixes ornamentais aí para alimentar a nossa loja que vai ser criada aqui ó na garagem da casa tá certo galera um abraço para vocês aí eu espero que vocês estejam muito bem essa caixa vai ciclar essa outra aqui ó já está aí em condições né já tem até beixe aí né tem uma lagosta lá no fundo um lagostinho e tem dois acarado povo né e só mais nada tá certo galera com os outros aí e em breve nós vamos ter aqui ó mais peixes ornamentais aqui reproduzidos né e mantidos pela república terapêutica Gênesis tá certo galera um abraço para vocês espero que vocês estejam muito bem fiquem com deus e até mais e aí